Mas... tá... Foi? Cazulo take 3! Cazulo take 3! Já passou da hora de botar o pé pra fora de casa Encarar o mundo, sentir a chuva, o sol, o vento e tudo mais O Cazulo dá essa falsa sensação de proteção Mas muito a gente perde por não saber realmente do que é capaz Deixa romper, deixa doer Tem que sair pra se descobrir Tem dias que eu posso quase ver o arco-íris De trás de uma nuvem gris E então eu penso que a vida tem maus momentos Mas pode ser muito feliz Não posso me guiar através de discursos prontos e conselhos bons Mas seguir meu instinto, minha consciência e o meu próprio coração Deixa romper, deixa doer Deixa romper, deixa doer Tem que sair pra se descobrir Deixa romper, deixa doer Deixa romper, deixa doer Deixa romper, deixa doer Tem que sair pra se descobrir Deixa romper, deixa doer Deixa romper, deixa doer Cortou Aqui foi um Essa foi Deixa romper, deixa doer Tá bom